eu tenho GTR por fora mano eu acho um carro do caralho por dentro acho um carro de merda é a minha opinião já tive num quando andava a ver carros também pá por fora Zé é puta mesmo é puta um gajo veio na rua ao caralho e pensa mano puta que o pariu nem há dias viu na culo do coração em Deus e eu próprio disse mano este carro por fora puta que o pariu mano este carro mas não é uma pinta do caralho e depois passou um por nós no dia a seguir outra coisa e é tipo por fora esqueçam este carro é bruto Zé é bruto mesmo é ridículo diz lá ideal RS6 por dentro e por fora é lindo mas não odeio carrinhas mas é incrível aquele carro opa depois por dentro acho que o GTR Zé é um carro super fraco meu eu não consigo gostar deste carro por dentro é diferente se aparece aqui o estabelecer olha e não sei parece dá a sensação que é muito mais antigo do que parece em traspas eu não sei não consigo gostar Zé olha para dentro e parece um é de fraco tipo o carro por dentro eu gosto já tudo digital eu não tenho os bolsinhos e tudo tipo todos eles praticamente e este é 2016 temos aqui 2017 e por fora esqueça um puta de casa estilo ao máximo mesmo tipo pausa máxima por dentro opa acho é fatelas é tipo estes botões e tudo já não gosto mesmo nada acho que é um estilo mesmo bolante e tudo que o é fuleiro Zé Zé foda se eu olho para um tetrolo e para este pavente é mais forte